Se você fosse uma baratinha, sua vida não seria nada além de nascer, crescer, reproduzir, assustar seres humanos e morrer, sem emoção e sem conquistas. Mas, por sorte, você é um ser humano racional e sua vida é marcada por escolhas que vão desde a primeira até a última fralda. Quando você cresce, precisa escolher sua faculdade. É a hora de pensar sobre coisas mais importantes do que Nescau ou Todd, Coca-Cola ou Pepsi, Nike ou Adidas, algo tipo seu futuro, sabe? Eu gostava de escrever desde pequena mesmo. Daí eu comecei a perceber que era mais por parte ou do jornalismo ou de publicidade. Eu acho que a publicidade é uma profissão que abre várias portas para você trabalhar em diversas partes. Desde fotografia até a área de criação, marketing. Ótimo! Você escolheu o curso de comunicação social. Agora é hora de colocar a cabeça e a cafeteira para funcionar. Isso mesmo! Este curso te prepara dois anos para enfrentar uma escolha, além de todas aquelas que você teve na vida. Afinal, você quer ser jornalista ou publicitário? Nas primeiras semanas eu estava meio indeciso, mas desde pequeno eu sempre fiquei jornalista. Ah, para eu gostar de escrever, para eu gostar de estar interagindo, mostrando a minha opinião. E o atendimento. É uma área que eu tenho vocação, assim, para achar legal a ponte, que é o atendimento, que faz a ponte entre o cliente e a agência. O jornalismo é muito importante para o dia a dia do ser humano. Ninguém consegue sobreviver se não tiver, pelo menos, a informação básica do que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que ela é o que move tudo, né? Eu acho que é tudo o que ela influencia em tudo, é o que abre os olhos do mundo, a sociedade. Porque eu sou formada em marketing, decidi terminar a marca de fazer publicidade. Mas aí eu comecei a estudar jornalismo e eu comecei a me interessar muito pela essa área, por trabalhar em rádio, internet. E aí também a publicidade também me encantou, porque muita gente, eu conheço bastante gente que faz publicidade, me apresentando esse meio também. Então, eu estava muito em dúvida ainda. Comecei o curso com a intenção de fazer jornalismo. Só que conversando e conhecendo um pouco mais, comecei com a dúvida. Hoje eu estou mais para a área de publicidade. A pessoa que escolhe a comunicação social, ela dificilmente vai errar na escolha. Ela vai se dar bem. E você achou que as escolhas pararam por aí? Depois de formado, está na hora de escolher onde você quer trabalhar. Hum, e agora? E a realidade disso tudo não é fácil. O publicitário e o jornalista têm que entender de ser humano. O jornalista e o publicitário que não entender de ser humano está na área errada. Nós somos apaixonados por seres humanos. Hoje, profissional, como em torneio, valeu muito a pena. Vivi mesmo na faculdade. Fui para fazer festap, fui para o festival de publicidade mundial em Gramado. Tudo que poderia ter feito, eu fiz. Eu acho que o grande desafio do publicitário é você conseguir impor o seu ritmo, impor o seu estilo, impor a forma que você cria, aquilo que você acredita, para diferentes clientes ao mesmo tempo. Hoje, eu trabalho em uma revista que eu sou contato publicitário. E essa função, por exemplo, dentro de uma agência é a função de atendimento. Eu atuo na área de redação publicitária. Eu também ajudo na parte de planejamento. Então, a gente se reúne e engloba tudo que aquela marca está precisando, desde post para Facebook, até uma campanha que seja offline. E a gente programa isso durante o dia para estar produzindo. Um recado, então, para quem faz facop, para quem vai fazer facop, para quem pensa em fazer faculdade de comunicação, seja publicidade ou jornalismo. Não deixem para entrar no mercado profissional depois de formados. A gente trabalha muito, mas é apaixonante. Você se reabastece a cada projeto, você se reabastece a cada ideia diferente, você se reabastece quando o seu cliente tem resultado, publicidade. Ou você gosta muito, ou você não vai se dar bem. E aí, vai encarar ou ser mais uma baratinha?